Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Estefanini e mais um vídeo aqui para o canal Tipo Dela. Ó, já faz um tempo que eu queria colocar esse plano em prática e hoje é convite da Wix. Eu vou te mostrar como eu criei o meu próprio portfólio online para deixar todos os meus trabalhos lindamente apresentados e muito organizados. Então se prepara que eu vou te mostrar como criar o seu também partindo do zero. Ficou curioso? Então vem comigo! Bom, para quem não sabe, um portfólio é uma espécie de coleção de trabalhos e nessa coleção você coloca todos os trabalhos mais especiais que você já fez, todos os mais incríveis, trabalhos que você já finalizou, trabalhos em andamento e esse portfólio vai ser uma apresentação sobre você e sobre o que você faz, ou seja, vai ser um currículo virtual. Com um bom portfólio você vai conseguir mostrar de forma profissional no que o seu trabalho consiste. Ele vai funcionar como uma vitrine para o seu negócio, para o seu serviço, para aquilo que você executa. E a melhor maneira de prospectar novos clientes e conseguir trabalhos diferentes é apresentar tudinho organizado de forma profissional para que o impacto daquilo que você faz chegue diretamente no seu público final. Então como podemos criar um portfólio? Bom, podemos criar a partir de vários tipos de registros, como fotografias, vídeos, gravações, arquivos digitais. Isso que você apresenta no seu portfólio vai verdadeiramente dizer que você executa aquele trabalho que promete. Ou seja, para um artista assim como eu ou você que está me assistindo, ter um portfólio é extremamente essencial para o nosso trabalho. Então vem aqui para a mesa comigo que agora eu vou te mostrar como ficou o meu portfólio e vamos aprender juntinhos a criar um na plataforma Wix. Ah, e pessoal, se você ainda não conhece a Wix, presta muita atenção agora porque ela é a plataforma líder em desenvolvimento web para criação e promoção de negócios. Negócios dos mais diversos, que vai desde a criação de blogs, lojas virtuais, portfólios online que eu vou mostrar aqui para vocês agora e tudo isso que eu disse você pode criar de forma gratuita. É isso mesmo, de forma 100% gratuita. E o mais legal, do seu jeito, porque ela tem vários estilos de personalização para criar um site que vai ficar a sua cara. Eu sei que você está curioso, eu sei. Então vem aqui para a mesa comigo que eu vou mostrar como eu criei o meu para você criar o seu também. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou começar mostrando para vocês como eu montei o meu próprio portfólio e ainda vou passar ao final do vídeo algumas dicas para que você possa montar o seu. Então fica aqui e assiste até o final porque essas dicas são importantíssimas para nós, artistas, que queremos apresentar o nosso trabalho para o mundo no meio digital. Então se liga. A primeira coisa que eu fiz foi separar todos os meus trabalhos mais incríveis, os que eu mais gosto, os mais importantes. Olha só, são fotos lindas do meu trabalho, fotos de qualidade, fotos que transmitem essa minha essência. Olha só, tudo muito colorido, tudo muito chamativo. Se vocês entrarem, por exemplo, nas minhas outras redes sociais, vocês verão que os meus trabalhos são exatamente essa linguagem. Eles transmitem tudo que o meu portfólio aqui está passando agora. Outra linguagem que eu quis explorar muito no meu portfólio foi uma linguagem objetiva. Eu quero apresentar todo o meu trabalho de uma forma mega organizada para que quando algum possível cliente for procurar algo específico que eu faça, todas as possíveis opções estarão aqui. Então, logo aqui no início, a gente já viu o meu portfólio de uma forma bem organizada. No cabeçalho, eu já consegui separar todas as subdivisões que o meu trabalho tem. Por exemplo, ele tem uma página de início que já conta com os principais trabalhos que eu faço de uma forma resumida, tá? Aí, depois, o que eu fiz? Eu coloquei uma página sobre mim. Uma página que resume o que eu faço, resume quem eu sou, resume meu trabalho e minha empresa, tá? Depois, eu separei os meus trabalhos em três divisões. Aqui, ó. Trabalhos em parede, customizações e letrins. Nós temos aqui, então, todas as paredes mais bacanas que eu fiz, diversificadas, né? Por fundos pretos, fundos brancos, até fundos coloridos. Nós temos também uma página de customizações, em que eu mostro todos os trabalhos que eu faço em diversas superfícies. Por exemplo, tênis, quadrinhos, estátua, tipo, máquina de café, caneca, balões, carro, enfim. As coisas mais malucas que eu já customizei, que ficaram muito bacanas. E também na aba de letrins, que são trabalhos que eu fiz, em sua grande maioria, em papel mesmo, para mostrar a diversidade das minhas ilustrações. Então, resumi todo o conteúdo dessa forma, foi o jeito mais organizado que eu encontrei. Eu coloquei aqui também, no final, uma página de contato, para otimizar, né, o contato entre eu e o possível cliente. Para que ele me mande, por exemplo, feedbacks, o que ele achou do meu portfólio. Para que ele já consiga falar comigo de uma forma mais dinâmica. Então, tudo que eles escreverem aqui já vai direto para o meu e-mail. Outra coisa que eu optei também no meu portfólio, foi não colocar descrições sobre trabalhos. Então, por exemplo, se alguém clica na imagem, não vai conseguir abrir. Porque eu quero mesmo que ela visualize as imagens como elas estão aqui. E, por exemplo, na página inicial, se alguém clica em alguma das imagens, já vai direto para a minha rede social. E assim, eles vão poder encontrar aqui todas as fotos mesmo. Porque lá no portfólio eu coloco, como eu disse, os trabalhos mais incríveis e os mais bonitos e principais. Aqui na minha rede social, o possível cliente ou alguém que gosta de acompanhar meu trabalho vai encontrar tudo sobre mim, tudo sobre o que eu sou e tudo sobre o que eu faço de uma forma bem mais ampla. Algo indispensável em um portfólio é a dinâmica dele de conseguir trabalhar em todas as plataformas. É por isso, justamente, que eu estou mostrando para vocês como ele ficou aqui em um iPad. Porque o mais bacana do portfólio é que ele consiga trabalhar, por exemplo, num tablet, num smartphone, num computador. Para que todo mundo que acesse, dos mais diversos meios, consigam encontrar aqui tudo o que você tem a oferecer. E o link para esse meu portfólio está aqui na descrição do vídeo. E com ele também está o link para que você acesse aqui a plataforma da Wix para criar o seu próprio portfólio também, que é o que eu vou te ensinar a fazer agora. Então, se liga para a gente aprender junto a criar algo tão incrível assim. Vamos lá! Bom, pessoal, antes de começar aqui o nosso portfólio, é muito importante que você já tenha separado todos os arquivos de trabalho que você quer mostrar no seu site em uma pasta. Que nem aqui eu separei tudo previamente, todas as fotos que eu queria colocar no site, olha, eu separei por pastas. Então, depois eu venho aqui no Google, né, e digito Wix. Ou você pode pegar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que vai direto para essa página aqui. Aí você vai cair direto nessa página de que tipo de site você deseja criar. Bom, como nós estamos criando aqui um portfólio, é só clicar nessa opção Portfólio CV. Mas olha só, existem outras inúmeras possibilidades possibilidades de criação de site que a Wix possibilita, né? E aí você vai cair nessa outra opção aqui, que é uma pergunta, né? A Wix pode criar um site para você, então você pode clicar em Comece Já, ou você pode criar o seu usando o editor Wix. Eu, particularmente, prefiro mais essa opção de criar o próprio site porque, né, eu quero criar algo que tenha a minha cara. Aqui você pode escolher começar com uma tela em branco, né? Ou pode escolher entre os mais de 500 templates feitos por designers da Wix. Além disso, você precisa, você não precisa se preocupar com programação, que é algo que eu, por exemplo, não entendo nada. Então, eu vou escolher aqui um template muito legal, por exemplo, esse aqui. Aí eu escolho editar esse. E aí começa uma das partes mais legais, né? Que é montar o site do seu jeito. Vou começar aqui pelo início. E é só subir as imagens que eu separei naquela página. Então, eu venho aqui em Alterar imagens. E aí eu coloco Adicionar imagens. E ela vai abrir a opção aqui pra eu fazer Upload. E eu vou colocar todas as fotos que eu quiser. Então, eu venho aqui na parte de Custom, coloco Abrir. Aí depois eu vou colocando todo o resto. Depois que você sobe todas as imagens, depois você só precisa aplicar, né? Na galeria. Você clica na opção de configurações ou alterar imagens e vai posicionando uma a uma no lugar das que já estão prontas da galeria que já existe aqui. Mas você pode criar várias galerias no seu estilo. É só vir aqui na opção de Mais. E aí você pode ir adicionando galerias. Olha só quantos estilos diferentes de galeria nós temos. O legal também é que eu posso alterar os títulos. Olha só, eu já coloquei aqui cor no meu título. É só você sempre tentar colocar por dois cliques ou apertar na opção de editar texto. Você pode aumentar o tamanho da fonte. Você pode colocar ali negrito, mudar a cor. Aqui na opção você pode sempre aumentar, né? Os textos também. Aqui nós temos a opção também de colocar o clique, né? O que acontece quando alguém clica? Bom, eu vou colocar para abrir o meu link no Instagram. Então, é só clicar em alguma das fotos aqui. É só adicionar o link aqui nessa opção, tá? Aí eu coloco aqui embaixo nessa barrinha, aqui também, as redes sociais que eu tenho. Por exemplo, não tenho essa, não tenho Twitter. Vou deixar essas duas aqui e depois eu consigo adicionar mais ícones. Enfim, olha só, tem infinitas possibilidades. Aqui na parte de sobre, acho que essa parte inicial aqui já está bem bacana. Na parte de sobre, agora, eu acho que eu vou adicionar aqui uma foto, né? Slider, galerias. Eu gosto dessa opção aqui mais redondinha, então vou deixar apenas uma delas. Bom, essa página aqui já está ok. Aí eu vou para a opção das paredes. Aí na parte de custom letterings eu vou fazer a mesma coisa. Então, depois eu vou para a página de contato. E assim ficou bem direto. Eu já tenho praticamente o meu site concluído. Na página de início, como eu falei, dá para colocar os links que você queira que a imagem traga. É só adicionar o link aqui. Todas as outras fotos. É bacana que, por exemplo, aqui na opção das paredes, se vocês quiserem, vocês conseguem também colocar o título da imagem. Parede, Disney, uma descrição, trabalho, feito à mão, com marcadores. Aí coloco o link. Posso colocar aqui um endereço, por exemplo, no meu Instagram. Ok. E uma coisa muito importante. Tudo que você está fazendo aqui está sendo salvo. Mas você precisa clicar nesse botão. Pode ser salvo, né? Você precisa clicar nesse botão. Para que, se você quiser, por exemplo, interromper o que você está fazendo aqui agora. E fazer outra coisa e depois voltar. Vai estar salvo. E, como eu disse, é muito importante que todas as abas sejam aplicadas em outras plataformas, né? Então, aqui nós temos a opção de definir como o design do nosso site vai ficar para celular, por exemplo. Então, aqui nós temos todas as abas, como vai ficar esse menu, para gerenciar, vai ficar dessa mesma forma. Aí depois a gente pode ir na página de sobre mim. Aqui, ó, por exemplo, eu preciso trazer a imagem um pouquinho mais para cá. Abrir o círculo. E aí, chega a hora de publicar o site. Você pode colocar aqui no final, né? A opção de visualizar. Você pode ver como ele vai ficar. Olha só. Nós temos aqui o meu site prontinho. É uma plataforma muito versátil. E essa opção de personalizar como nós queremos deixa tudo ainda mais incrível, né? Ficou a minha cara. Enfim, muito legal. E aqui no painel de controle, depois que o site estiver pronto, nós podemos aplicar algumas ações, né? Pode, por exemplo, editar novamente se você quer mudar. Ver como ele vai ficar online. Você pode renomear o site. Então, você pode vir aqui no meu site e colocar portfólio. Aqui embaixo ele vai ter esse nome. Se você tiver um domínio, você também já pode colocar aqui direto. Você pode fazer vários outros planos que tem dentro aqui da Wix, fora o plano gratuito, né? Põe aqui em salvar. E agora, tá tudo pronto pra que você comece a mostrar os seus trabalhos. É só aproveitar tudo que o site tem a oferecer. Tudo pronto. Vocês viram só como foi simples, fácil e prático criar um portfólio aqui comigo do zero usando a Wix. E agora vai mais uma dica pra você. Mantenha todo esse portfólio sempre atualizado. Pra você, pra mim, pra nós que somos artistas. É muito importante que os nossos trabalhos estejam atualizados, apresentados de forma organizada e lindamente aqui nos nossos portfólios. Pra que o mundo encontre-nos e assim, pra que eles possam ver os nossos trabalhos e que a gente conquiste novos clientes, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, curte aqui. E já, ó, para tudo que você tá fazendo e clica no link que vai tá aqui na descrição pra você correr e criar o seu portfólio já. Não perca mais tempo, hein? Eu tô de olho em você. E pode se inspirar no meu. Eu quero que vocês me mandem aqui nos comentários desse vídeo o link do portfólio que vocês criarem. Fechou? Eu quero acompanhar todos. Se você gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreva aqui no canal e bora fazer muita arte. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.